Música Nesta quarta-feira dia da família, Deus tem coisas boas para nós, em nome de? O que não podemos é parar de buscar a Deus, e parar de acreditar em Deus. A Bíblia fala em Salmos 34,10, que aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem, de nada tem falta. Pastor, mas está faltando, está faltando paz, está faltando alegria, está faltando força, está faltando solução, está faltando, vai buscando a Deus, não para de buscar a Deus não. Não, mas eu já busquei tanto a Deus, pastor, já vim tanto na igreja, já fiz tantas campanhas, já orei tanto, já pedi perdão, já mandei o mal embora, ah pastor, eu não sei mais o que fazer. Continua buscando a Deus, continua crendo em Deus, continua buscando a Deus, que não vai te faltar nada. Amém? Só que eu tenho que buscar a Deus, é com fé, é crendo. Que a Bíblia fala em Hebreus 11,6, ora, sem fé é impossível agradar? É impossível, pois é necessário que aqueles que o buscam, creiam. Então, está buscando a Deus, vai crendo. Deus, estou te buscando, e eu estou crendo. O Senhor é bom. Amém? Estou te buscando, estou crendo, o Senhor está cuidando de mim. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 16, versículo 9. 1 Coríntios 16, 9. Todos os dias, irmão, é um recomeço em nossas vidas, sim ou não? Todo dia, nós devemos recomeçar e acreditar. Hoje é mais um dia que eu vou vencer. Diga, eu creio. Todo dia, eu posso recomeçar e vencer. Amém? Todo dia, acordou, Deus, é um recomeço e eu vou vencer. Em nome? 1 Coríntios 16, 9. Por que uma porta grande e o quê? Eficaz, se me abriu. Para aí. Olha aqui para mim. Deus abre portas ou não? Ele abre. Ele abre a porta da saúde. Ele abre a porta, irmão, todo dia, para recomeçarmos. Da paz, da alegria, da solução. O apóstolo Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele falou, uma grande porta. Me abriu. E eficaz. Deus abre porta, irmão. Nós estamos aqui hoje, é uma porta que Deus abriu para mim e para você. Deus abriu uma porta hoje, pastor? Abriu. Olha aqui para mim. Olha aqui. Porta para quê? Para você ser abençoado. Para que eu seja abençoado. Ele abre porta. A porta que Deus abre, é a oportunidade que Ele está nos dando. Mas não significa que essa porta que Ele está abrindo, eu não vou ter que vencer. Ele abre a porta. Mas eu tenho que aprender o seguinte. Continuando. Mesmo versículo. Por que uma porta grande e eficaz, se me abriu? E há, nessa porta, muitos o quê? Muitos inimigos. Não são poucos. Então, preste atenção. Deus, Ele abre a porta. Só que, o inferno, não quer que eu e você, venhamos entrar todo dia, na porta que Deus abriu, que é a porta da bênção. De uma vida melhor. Ele não quer. Mas aí, o quê que Ele faz? Vêm muitos adversários, inimigos. Que nós podemos e devemos vencê-los. Que inimigos? Vem o desânimo. Vem a incredulidade. Vem a dúvida. Mas, poxa, será que eu posso vencer hoje? Ah, será que eu posso vencer essa doença, que há tanto tempo, está me perseguindo? Esse mal no meu casamento? Ah, eu casei para ser feliz, mas não estou sendo. Deus abriu a porta do casamento, mas não estou sendo feliz. Deus abriu a porta do meu filho, e eu não estou tendo um filho, que traz alegria para mim. Deus abriu a porta do trabalho, mas eu não estou ganhando o que eu gostaria. Deus abriu a porta, para eu estar na igreja, buscando a Deus, mas cadê a minha bênção? Vem os inimigos, para você vencer. Diga, eu tenho que vencer os inimigos. Irmãos, inimigos vêm. Paulo disse, e não são poucos, e muitos adversários. E esses adversários, irmão, inimigos, muitas vezes, irmão, nós aceitamos, que não devemos aceitar. Todo dia, irmão, Deus abre a porta, para que eu vença, e você vença. O quê, pastor? Qualquer dificuldade. O quê, que você está precisando vencer? Doença, dor, tristeza, o quê que é? Todo dia, Deus abre a porta, para você, irmão, viver abençoado. Só que você tem que vencer os inimigos. Amém? Neemias, capítulo 1º, abra sua Bíblia. Neemias, Velho Testamento. A Bíblia começa em Gênesis, Êxito, Levítico, Nôminos, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, Êxdras, e aí vem Neemias. Neemias, o capítulo 1º, o versículo também. Preste atenção, este homem, que irmão, Deus abriu uma porta, mas veio muitos adversários, inimigos. E não é porque os inimigos vieram, nós devemos retroceder. Não, todo dia Deus só abriu a porta, para que eu viesse a esse mundo, e não fosse um derrotado, um fracassado. Não sou, sou mais que vem, Deus te abriu a porta da vida, Deus te abriu a porta, para você viver com saúde, para viver com paz, com alegria. Jesus falou, para que tenhamos vida, e vida, só que vem os adversários, irmão. E não significa, que vem as dificuldades, os inimigos, e nós temos que retro... Não, diga, não vou retroceder, diga, não vou desanimar, não vou desistir, de viver feliz. Amém? É, Neemias, 1º versículo 1º. As palavras, de Neemias, filho de Acalaias, e aconteceu, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu, Neemias, em Susã, a fortaleza. Que veio, Anani, um dos meus, o quê? Irmãos, ele, e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus, que escaparam, e que restaram, do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados, para o cativeiro, estão, lá na província, em grande, o quê? Miséria, e o quê mais? Desprezo, e o muro, de Jerusalém, fendido, e as suas portas, queimadas, a quê? Para aí, olha aqui para mim. O Neemias, irmão, estava, em Susã, e nesta cidade, e ele vê, os irmãos, passando ali, e ele pergunta, Meus irmãos, como é que está Jerusalém? Como é que está, nossa família? As pessoas, como estão? E ali, ele ouve, boa notícia, ou má notícia? O que, que você faz, quando você recebe, a má notícia? Que a má notícia, vem irmão. Sim ou não? Não é porque, eu busco a Deus, eu venho na igreja, eu acredito em Deus, que a má notícia, não vai vir. Ela vem. Falaram para Neemias, olha, os que não foram, para o cativeiro, estão lá, em grande miséria, sofrendo. Os muros de Jerusalém, destruídos, as cidades, queimadas. Sofrimento terrível. E aí? É, fazer o quê, né? Tem gente que sofre, o quê que eu posso fazer? E às vezes a pessoa diz, pastor, posso fazer nada. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Amém? Você sempre pode fazer alguma coisa. Versículo 4, diz assim, e aconteceu o quê? Ouvindo eu, essas palavras. Assentei-me, e o quê? E chorei. Para aí. Irmão, não tem aquele, que não passa o momento, que vem o choro. Não tem aquele. Pastor, mas até aquele que está na igreja, sim. Vem. Aquele momento, irmão, que vem o choro. Mas o choro, não significa que é uma fraqueza. É um escape que Deus está dando. Amém? É um escape. Ele sentou e chorou. Ele ficou imaginando, aquele povo, naquela situação triste. E ele poderia. E ele poderia. O quê que eu posso fazer? Estou aqui longe. Posso fazer nada? Sentei e chorar. E lamentei por alguns dias. dias. Para aí. Para aí de novo. Para aí de novo. A pessoa chorar. ficar triste. Ficar triste. Por algum momento. Por uma situação. até normal. Até normal. Não, irmão. Deus está. Deus está te abrindo uma porta. Amém? Que porta, pastor. Que porta, pastor. Estou todo arrasado. Triste. Jamais, pastor. Eu podia imaginar. Tal coisa acontecer na minha vida. Na minha família. No meu casamento. Na minha saúde. O que eu estou passando. Deus está te abrindo. Deus está te abrindo a porta. Para você crer. Que você pode viver. Amém? Que você pode vencer. Vencer a tristeza. Vencer essa luta. Que veio contra você. O que você não pode agora, irmão. Deixar. Os seus inimigos. Te vencer. Vem os adversários. Os inimigos. Que vem colocar o desânimo. A tristeza. Que quer colocar. Dentro de você. Você fracassou. Olha aí a sua vida. Olha o seu casamento. Olha a sua saúde. Olha isso. Não, irmão. Não somos fracassados. Buscamos a Deus. Acreditamos em Deus. Somos mais que vencedores. Amém? Não fique agora, irmão. No choro. Ele chorou. Lamentou alguns dias. Versículo. De número 4. E aconteceu. Que ouvindo eu essas palavras. Assentei-me. Chorei. Lamentei por alguns dias. E. Aí ele parou. E. Estive o quê? Jejuando. E orando. Perante o Deus dos. Aí ele se consagrou. Entrou no jejum. Numa consagração. Numa consagração. E orou. Orar a Deus. Resolve, irmão? Sim ou não? Lógico que resolve. Os ouvidos de Deus. Não estão. O quê, irmão? Tapados. Suas mãos. Não estão encolhidas. Ele entrou no jejum. Numa consagração. E orou a Deus. Vai, irmão. Ora a Deus. Conversa com Deus. Orar é conversar com Deus. Ele foi conversando com Deus. E foi conversando. Agora vai no versículo 11. Quem era ele? Para você ver. Ah, pastor. Ele era um homem muito importante, né? Vai lá. Você tem que aprender que você é importante. Você não é qualquer coisa, não. Por mais que você diga. Ah, pastor. Eu não sou uma pessoa de destaque na sociedade. Eu não sou, pastor, uma pessoa conhecida. Não. Para com isso. 11. Ele orando e dizendo. Ah, Senhor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. A oração do teu servo. Que estejam atentos aos teus ouvidos. A oração do teu servo. A oração dos teus servos. Que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje. Dê-lhe graça perante este homem. Então, era eu quem? Era eu quem? Copeiro do rei. Aparentemente, o homem simples. Aparentemente. Irmão. Você tem que aprender. Que Deus é simples. Não é complicado, não. O homem que complica as coisas. O homem que acha, irmão. Que Deus só ouve um e outro. Não. Uma oração. Pequena. Simples. Meu Deus, me ajuda. Estou precisando. Em nome de Jesus. Que a pessoa crê. Deus não ouve. Deus não atende. Atende. Como uma oração, às vezes, longa. Que a pessoa sentiu. Que é preciso orar. E orar. Que ela está precisando orar mais. Deus ouve. Ele era um copeiro. Mas ele ficou sabendo. Que Jerusalém estava no arraso. No fracasso. Irmão. Ele decidiu. Sentiu tristeza. E orou a Deus. Foi trabalhar. O rei percebeu. Que ele estava lá triste. Perguntou para ele. Se ele estava doente. Ele falou. Não. Eu fiquei sabendo. Disso. 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 O rei falou. O que você quer fazer? Aí eu orei a Deus. Mas você quer o que? Quer ir lá. Fazer alguma coisa? Se o rei permitir. Autorizar. Me der cartas. Que eu consiga ir. Encontrar. Passagens. E ele foi. O rei deu autorização. E ele foi. Deus abriu a porta. Irmão. A luta vem. E você tem que aprender. Deus abriu uma porta. Para eu vencer essa luta. Venham os adversários. E eu vou vencer. E ele conseguiu pessoas. Vamos lá pessoal. Vamos restaurar Jerusalém. Vamos levantar os moros. E foi. E foi. Capítulo 2. Vai vendo. Versículo 9. Capítulo 2. Versículo 9. Diz assim. Então. Vim aos governadores. Da além do rio. E dei-lhe as cartas. Do rei. O rei tinha enviado. Comigo. Chefes. Do exército. E cavaleiros. O que ouvindo. Sambalate. Guarda esse nome. Esse homem aqui. Usado. Pelo. Diabo. Olhe aqui para mim. O nosso adversário. Não é o ser humano. O nosso adversário. É quem? É quem? Mas muitas vezes. Irmão. Nós nem percebemos. Que o diabo usa as pessoas. Para jogar desânimo para nós. Preocupação. Incredulidade. Medo. Olha só. Versículo 10. O que ouvindo. Sambalate. O. Oronita. Tobias. Servo. Amonita. Les. Desagradou. Com grande. Desagrado. Que alguém. Viesse. A procurar. O bem. Dos filhos de quem? Olha só. Ele queria em mão o bem. Para os filhos de Israel. E é o que nós devemos aprender. Quando você quer o bem. Dos outros. Pode ter certeza. Você vai ser recompensado. Amém? Não fica em mão. Olhando só para o seu umbigo. Só para você. Não. Procure fazer algo por alguém. Deus. Tem que fazer alguma coisa por alguém. Você não vê nesse mundo em mão. Só para. Não. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que ter. Não. Deus te fez. Não. Uma ilha. Para você viver lá isolado. Deus te fez. Para te abençoar. E você abençoar outras pessoas. Ô pastor. Mas sou eu que estou precisando ser abençoado. Vai abençoando os outros. Para você ver. Vai procurando. Dar uma palavra para alguém. Vai procurando. Orar por alguém. Pedir para Deus. Deus. O que que eu faço por alguém. Você vai receber ajuda. Que você não imagina. Amém? Diz a Bíblia. Onze. E cheguei a Jerusalém. Ele chegou lá. Estive ali três dias. E de noite. Me levantei. Eu. E poucos homens. Comigo. E. Não declarei a ninguém. O que Deus me pôs. Na onde? No coração. Para fazer em Jerusalém. Não havia comigo. Animal algum. Senão aquele. Em que estava. O que? Montado. Ele ficou sabendo. Neemias. Que esse pessoal. Sambalate. Tobias. Não estava gostando. Que ele estava indo. Para Jerusalém. Mas ele chegou lá. Montado lá no cavalo dele. Algumas pessoas. Ele não declarou. Que Deus colocou no coração dele. Irmão. Aquela vontade. Que você sente. De ser feliz. De vencer. De ser uma pessoa abençoada. Não é do demônio. É de Deus. Não é do diabo. Aquela vontade. Dentro de você. Eu tenho que vencer na vida. Eu tenho que ter paz em casa. Eu tenho que ter um casamento feliz. Eu tenho que disputar a saúde. É Deus te abrindo a porta. Esse querer. Não é do diabo. É de Deus. Mas há muitos. Irmão. Que você tem que vencer. E pode vencer. Amém. Ele não declarou nada. Para ninguém. Que Deus tinha colocado no coração dele. Que ele iria fazer. Vai no versículo 17. Então. Lhes disse. Bem vedes. Vós. A miséria. Em que estamos. Que Jerusalém. Está o que? Que Jerusalém. Está assolada. E que as suas portas. Têm sido o que? Queimadas. Vim depois. E. Redifiquemos. O muro. De Jerusalém. E não estejamos mais. Em o que? O próprio. Em vergonha. Ele falou. Pessoal. Olha Jerusalém. Está numa miséria. Diga. A minha vida. Não é miséria. Não é vergonha. Diga. A minha vida. É bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós passamos lutas. Sim ou não? Quando alguém chegar para você. E fizer assim para você. Oh irmão. Licença. Tá irmão. Eu fiquei sabendo. Que o irmão está numa luta. Oh irmão. Coitado. Fala. Coitado nada. Sou vencedor. Amém? Fala. Que negócio é esse coitado? Que negócio é esse coitado? Não. Na hora. Você tem que repreender a pessoa. Ah pastor. Eu tenho a maior compaixão. Ora. Mas creia. Irmão. Deus não quer ninguém de nós. Vivendo em vergonha. Ah pastor. Eu tenho a vergonha. Que alguém vai lá na minha casa. Ih pastor. Meu sofá. Ih. Eu tenho a vergonha. De contar o que aconteceu comigo. Pera. O que aconteceu com você? Ah pastor. Eu passei muito mal. Fiquei muito doente. Aconteceu uma tragédia na minha vida. Sabe pastor. Aconteceu. Você tem que aprender o seguinte. Pera aí. Eu aprendi que Deus abre porta. E eu aprendi que eu posso vencer os inimigos. Em nome de. Não. Eu não sou uma pessoa derrotada. Diga não sou derrotado. Diga sou vencedor. Amém. Irmão. O Neemias falou. Pessoal olha aí. Jerusalém. Como é que está? Olha esses muros. Derrubados. A cidade queimada. Vamos retificar. Irmão. Todo dia. É um dia para você recomeçar na vida. O que é que você passou até hoje? O que é que aconteceu contigo até hoje? Todo dia é para você levantar e dizer. É um recomeço. Que eu vou vencer em nome de Jesus. Todo dia. Deus está te abrindo uma porta. Todo dia. Para de ser aquela pessoa irmão. Que fica olhando para trás. E dizendo. Ai isso eu não entendo. Por que Deus deixou acontecer isso? Ai meu Deus. Misericórdia. Ai será. Meu Deus. Eu fui tão tolo. Eu peguei. Você não se arrependeu? Não pediu perdão? Esqueça. Deus lança o seu pecado. No mar do esquecimento. Não peque mais. Ah pastor. Eu fui derrotado. Eu orei tanto. Para acontecer tal coisa. Não aconteceu? Agora creia. Deus tem o melhor para você. Vença o inimigo irmão. Vença os inimigos. Não é para você agora ficar. Ai eu tenho a vergonha. Da minha vida. Que aconteceu tal coisa. Que eu estou passando tal coisa. Ai eu tenho a vergonha. Para com isso. Você tem que acreditar o seguinte. Existe Deus. Que quer me ajudar. Existe Deus. Que quer fazer o milagre. Ele abre a porta. Só que vem muitos inimigos. O diabo não quer você irmão. Acreditando. Todo dia. No recomeço. Todo dia. Irmão. Em que você pode vencer os inimigos. Mas você não vai vencer. Irmão. Lá. Olhando para o passado. Cheio de vergonha. Ai eu não prospero. Ai eu não tenho saúde. Ai meu casamento. Deus sabe o que que é. Ai meu filho. Está lá no mau caminho. Não. Eu vou vencer esses inimigos. E eu vou vencer todo dia. Amém. Eu vou vencer em nome. O Neemias falou. Pessoal. Olha. A cidade de Jerusalém. Os muros derrubados. A cidade na miséria. Estamos aqui. Em vergonha. Mas você não falou. Só isso. Mais. Versículo 18. 2.18. Então lhes declarei. Como a mão. De quem? Do meu Deus. Me fora. O que? Favorável. Irmão. Essa mão. Não está encolhida. Essa mão. Continua com você. Diga graça a Deus. Você não está ouvindo essa palavra. Por um acaso. Muitas vezes você acha que Deus está longe. Ausente. Distante. E Ele está falando. Eu tenho a mão aí para você. Diga. Eu tenho a mão de Deus. Me ajudando. Amém. Como lhes declarei. Com a mão do meu Deus. Me fora favorável. E ela continua até hoje. Favorável. Como também. As palavras do rei. Que ele me tinha dito. Então disseram. Levantemos. E edifiquemos. E esforçaram. As suas mãos. Para o quê? É hora de você esforçar as suas mãos. Irmão. E acreditar. Não. Deus abre a porta. E eu tenho que vencer. E eu venço os inimigos. Em nome. Vença o desânimo. Vença a irmão. A tristeza. Vença a irmão. Aquela acusação do passado. Vença. Aquilo que parece que você foi derrotado. Não. Eu nasci para vencer. E eu sou vencedor. Amém? Dezenove. O que ouvindo? Olha só. Sambalate. O. Omonita. E Tobias. Servo. Amonita. E Gessém. O Arábio. Zombaram de quem? Para aí. Olha aqui para mim. Quando você fala. Eu vou para a igreja. Vou buscar Deus. Deus vai me abençoar. Para com esse negócio. Você vai lá. Dar dinheiro para pastor. Tem gente que zomba. Você é crente, né? Zomba ou não zomba? Sim ou não? É. Você é crente, né? Você não pode essas coisas, né? É. Você é certinho, né? Você é santinho. Diga. Eu acredito em Deus. A palavra crente significa que acredita, irmão. Irmão, quando você diz. Eu vou, eu vou todos os dias vencer em nome de. Tem gente que vai zombar. Vai dar risada. É o diabo, irmão. É o diabo dizendo para você. Você não tem capacidade. Você não pode. Irmão, Deus abre a porta e vê uns inimigos. Dizendo. Você não vai ser feliz no casamento. Você não vai disputar saúde. Olha isso na sua vida. Olha aquilo que aconteceu. Cadê Deus? Diga. Deus está comigo. Amém? Dezenove. Zombaram de nós. E desprezaram-no. E disseram. O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra quem? Contra o rei. Falaram para eles. Zombaram. Desprezaram. Falaram. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? Finde. Então lhe respondi e disse. O Deus dos céus. É que nos fará o quê? Guarda essa palavra. É Deus que faz você prosperar. Progredir. Melhorar na vida. É Deus que faz você vencer na vida. Não fica esperando. Papai. Mamãe. Plano econômico. Não. Diga. É Deus. Mais forte. É Deus. Que me faz. Prosperar na vida. Vencer na vida. Diga aí. Eu creio em Deus. Amém? Não fique esperando irmão. Ajuda do homem. O Neemias acreditou. Não. Deus vai estar nos ajudando. Deus abriu a porta. É oportunidade. Vem os inimigos zombando. Desprezando. Versículo 20. Então respondi e disse. O Deus dos céus. É que nos fará prosperar. E nós. Seus servos. Nos levantaremos. E o quê? Todo dia irmão. Se levante. Todo dia irmão. Creia. É dia de bênção na minha vida. Amém? Todo dia acordou. Deus brigado. É mais um dia que eu vou vencer. Em nome de. O Senhor está me abrindo a porta. E eu vou vencer hoje. Veio os inimigos. Vieram as coisas. Não dando certo para você. Não fica lá chorando. Lamentando. Deus. Não. Deus. Eu tenho o Senhor me ajudando. Deus. Não estou sozinho. Não. Versículo 20. E edificaremos. Mas. Vós não tem paz. Nem justiça. Nem memória em. Jerusalém. Ele falando com ousadia. Nós somos servos de Deus. Deus. Nos está nos ajudando. Vocês não tem parte nisso. Irmão. O diabo. O diabo quer você irmão. Sendo aquela pessoa. Regredindo. Não aquela pessoa. Estou avançando todo dia. Recomeçando. E vencendo. Capítulo 4. Vai lá. Capítulo 4. Versículo 1. 4. 1. E aconteceu. Que ouvindo Sambalat. Que edificávamos o muro. Ardeu o quê? Em ira. Para aí. Primeiro ele zombou. Desprezou. Mas agora que ele viu. Que eles não estavam em mão. De brincadeira. Estavam. Determin. Acreditando que Deus abriu a porta. Agora eles estavam em grande ira. Irmão. Deixa o diabo ficar irado. Que ele se exploda. Amém? Não fica preocupado com o diabo. Fica crendo. Eu tenho a ajuda de Deus. Eu tenho buscado a Deus. Estou acreditando em Deus. Eu tenho a ajuda do Deus dos céus. Amém? E aconteceu. Que ouvindo Sambalat. Que edificávamos o muro. Ardeu em ira. Se indignou muito. E escarneceu dos judeus. E falou na presença. De seus irmãos. Do exército. De Samaria. E disse. Que fazem. Estes fracos judeus. Permitir-lhes a isso. Sacrificarão. Acabá-lo-ão. Num dia. Vivificarão. Dos montões. Do pó. E as pedras. Que foram o quê? Estavam com eles. Tobias. O Amonita. E disse ainda. Que edifiquem. Vindo. Uma raposa. Derrubará. Facilmente. O seu muro de pedra. Olha só. O que eles estavam falando. O que esses fracos aí. Estão fazendo. Que negócio é esse. Estão levantando o muro. O outro falou. Ainda que eles levantem o muro. Oh. Qualquer um vem. Derruba isso daí. Qualquer um vem. E derruba. Irmão Neemias. Estava tendo inimigos. Nós temos. Inimigos. Pessoas. Para falar. Derrota. Irmão. Muitas vezes. Não está fora da igreja. Até dentro. Tem ou não tem? Versículo 4. Ouve. Oh Deus. Que somos. Tão o quê? Desprezados. E caia o seu opróprio. A sua vergonha. Sobre a sua cabeça. E fazem. Como sejam. Despojo. Numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade. E não risque diante dele. O seu pecado. Pois que se irritaram. De fronte. Dos edificadores. Assim. Edificamos o muro. Todo. O muro. E cerrou. Até a sua metade. Porque o coração do povo. Se inclinava. O quê? Você tem que estar no seu coração. Eu vou agir. Eu vou agir. Agir. Todo dia. Para vencer. Estava no coração. Vamos trabalhar. Vamos agir. No seu coração. Todo dia. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que vencer. Sou vencedor. Minha vida é abençoada. Amém? Tem que estar no seu coração. Lá dentro de você. E aconteceu. Sete. Que eu vi em Sambalate. Tobias. Olha esse povo. Olha só. Os arábios. Os amonitas. As soditas. Que tanto ia crescendo. A reparação. Dos muros de Jerusalém. Que já as roturas. Se começavam a tapar. Iraram-se. Sobre. Foram ficando irados. Não. Não. Não pode isso acontecer. E não pode. Eles estão edificando o muro. Eles estão tapando as brechas. Eles estão fazendo coisa boa. O diabo, irmão. O diabo usa as pessoas para ter inveja. Como é que ele pode? Como é que ele consegue? E eu não consigo? Como é que ele está feliz? E eu não estou? Irmão. Não dê a mínima para o diabo. Todo dia Deus te abre a porta. Para você vencer. Todo dia Deus, irmão. Te dá um recomeço. Mas você tem que aprender. Vem os inimigos. E eu posso e tenho que vencê-los em nome? Não fica ouvindo, irmão. Palavras derrotadas. Versículo 8. E ligaram entre si todos. Para virem atacar Jerusalém. E para o desviarem do seu o quê? Eles se reuniram. Vamos lá, pessoal. Vamos lá desviar esse povo disso. O diabo quer desviar você, irmão. De acreditar que você pode viver abençoado. Ele quer desviar você disso. Vai no capítulo 6. Vai ouvindo. 6. Versículo 1. E aconteceu. Que ouvindo Sambalat, Tobias, Gessém, o Arábio. O resto dos nossos o quê? Inimigos. Que eu tinha edificado o muro. E que nele já havia brecha. Já não havia brecha alguma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat, Gessém, enviaram a dizer. Vem, congreguemos juntamente nas aldeias, no Vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o quê? Agora já mudaram. Chegaram agora de mansinho. Vem cá. Vamos lá congregar. Cuidado com esse negócio, irmão. Toda igreja busca Deus. Não importa a igreja. O importante. Qualquer lugar que se fala de Deus. Não, irmão. Nem todo caminho leva ao céu. Você pega. Não, qualquer rodovia. Eu chego em qualquer lugar. Não. Você vai chegar a ser um lugar diferente do outro. Jesus falou. Eu sou o. A. Verdade. E a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantas pessoas hoje, irmão. Que começam em uma igreja. Ah não, pastor. Deus me tocou. Agora eu estou. Não pedi tanto para Deus. Me dá uma igreja. Do lado de casa. Ah, pastor. Só acredita. Afogado. Oh, fogado. Oh, preguiçoso. Irmão. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que o diabo se disfarça em anjo de quê? De luz. Não, Deus. Eu tenho aprendido a palavra. Eu tenho Deus aprendido. Eu vou ficar onde o Senhor me chamou. Amém? Você não tem que ficar, não, vou numa, vou noutra. Não. Se firma com Deus de verdade. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer. Estou fazendo uma grande obra. Irmão, Deus te deu uma missão nessa terra. Você não entendeu, né? Deus te deu uma missão nessa terra. Amém? Deus te deu uma missão nessa terra. Qual é a minha missão, pastor? Você viver abençoado e abençoar o seu próximo. Você viver vencendo e ajudar os outros a vencer. Você viver de cabeça erguida e colocar os outros também para levantar a cabeça. Você tem que acreditar. Eu não estou nesse mundo por um acaso. Deus me abriu uma porta. Que porta? Da vida. Para ser feliz. Para ter saúde. Vem os inimigos? Vem. Vem decepções na vida? Vem. Vem tristeza? Vem. Vem até choro? Vem. Mas eu não posso ficar no choro. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que reagir. Eu tenho que acreditar. Posso e vou vencer. Crendo em Deus. Falando em vitórias. Pensando em vitórias. Eu tenho Deus do céu me ajudando. Amém? Versículo 3. Enviei mensageiro para dizer. Estou fazendo uma grande obra. De modo que não podereis o quê? Descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Quatro. Da mesma maneira. Enviaram a mim. Quantas vezes? Quatro vezes. O diabo não tenta uma, duas, três. Ele tenta. E ele tenta fazer de tudo em mão. Para você ficar lá. Desanimado. Chorando. Triste. Decepcionado. Ai eu pequei. Ai eu fracassei. Ai eu orei. Ai não consegui. Ai não deu certo. Ai eu não tenho fé. Para com isso irmão. E começa a ser aquela pessoa. Que acredita. Eu tenho Deus de verdade. Eu tenho Deus que é bom. Que é meu amigo. Que é meu ajudador. Que é misericordioso. É perdoador. Quando eu me arrependo. E levantar a cabeça irmão. Esse negócio de ficar pensando. Ai não deu certo isso. Ai eu pequei. Ai eu não tenho fé. É coisinha que a Bíblia diz. Raposinhas que fazem mal a vinha. Você está perdendo o seu tempo. Vem decepções. Vem. Vem choro. Vem. Mas você tem que parar. Espera aí. Vou sair desse choro. Chega. Vou me levantar. Vou crer. Pedir perdão para Deus. Não quero mais coisa errada. Vou crer. Não deu certo isso. Mas Deus eu vou crer. Só vai me dar o melhor. Amém? Quatro vezes irmão. Foram tentando ali. E fora das outras vezes. Versículo 4. Da mesma maneira. Enviaram a mim quatro vezes. Da mesma maneira. Lê o quê? Respondi. Ele não mudou. Ele ficou lá firme. Não estou fazendo uma grande obra. Não. Não vou abrir mão. Não. Não vou desistir. Não vou obter com vocês não. É o que você tem que fazer. Ser aquela pessoa perseverante. Aquela pessoa que diz. Deus abriu uma porta para mim. E aí vem os inimigos. E eu vou vencer. Que porta que Deus abriu pastor? Para você viver com saúde. Viver com paz. Jesus falou. Ele vem nos da vida. E vida em. Capítulo 7. Para terminar. Versículo 1. E aconteceu. Mais. Que depois que o muro for edificado. Eu levantei as portas. Foram estabelecidos os porteiros. E os cantores. E o quê? E os levitas. Irmão. Chegou a hora que ele foi. Terminou a obra. Enquanto você viver aqui. Irmão. Lute na vida. Enquanto você viver aqui. Deus abre a porta. Ah pastor. Tem gente que tem sorte. Eu não tenho na vida. Quem te falou que você não tem? Você não está ouvindo essa palavra. Por um acaso. É Deus te abrindo a porta. É Deus dizendo para você. Eu tenho perdão. Eu tenho misericórdia. Eu tenho ajuda. Eu tenho milagre para você. Amém? Só que ele está dizendo. Vença esses inimigos. Vença o desânimo. Vença a tristeza. Vença. Você pode vencer. Se você quiser. O Neemias foi. Teve barreira. Teve um dizendo. Para. Zombando. Desprezando. Vocês não vão conseguir. E quando edificar esse muro. Qualquer um derruba. Mas eles ficaram firmes. Conseguiram. Hoje é dia que Deus quer que você aprenda. Todo dia. Deus. É um recomeço. Deus. E eu vou vencer em nome de Jesus. O que você está precisando vencer hoje? Doença? Dor. Tristeza? Se coloque de pé que eu oro por você agora. Amém? Amém irmão? É dia que Deus quer que você saia daqui curado. Liberto. Abençoado. E para com esse negócio de coisinha. Ah não sei se Deus me perdoou. Você não pediu perdão? Não se arrependeu? Não acabou com isso? Não pastor. Acabei. Não quero mais coisa errada. Você está perdoado. Amém? Ah pastor. Mas tal coisa não deu certo. Deus sabe de tudo. E Ele quer te abençoar. Põe a mão no coração. Feche os seus olhos. Repita comigo. Senhor Deus. Eu aprendi. Que o Senhor abre a porta. E porta grande. Senhor. Senhor hoje. Abriu a porta. Do entendimento. Mas venham os inimigos. E eu tenho que vencê-los. E eu venço. Em nome de Jesus. Meu Deus. Não aceito. Doença. Dor. Tristeza. Mal na minha alma. Em qualquer parte. Da minha vida. Senhor. Passe agora. Com teu poder. E vai queimando. E destruindo. Todo o mal. Eu falo agora. Espírito. Da tristeza. Da dor. Sai da minha vida. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai de tudo que é meu. Em nome de Jesus. Seus olhos fechados. Deixa o pastor orar. Pai. E eu venho orar por esse homem. Por esta mulher. Por esta criança. Oh meu Deus. Eu oro. Por cada pessoa. Que todos os dias. Senhor. O Senhor abre a porta. Para cada um de nós. A porta da misericórdia. Da bondade. De uma vida melhor. Mas vem os inimigos. Que temos que vencê-los. O inimigo. Deus. Que tenta zombar de nós. Que tenta. Falar para nós. Que Deus. Não vamos conseguir. Lembrança do passado. Coisas que não deu certo. Mas Senhor. É hora desta pessoa. Ser abençoada. Oh Deus. O Senhor abriu a porta. Pai. Chega desta pessoa. Viver chorando. Viver triste. Viver doente. Viver com casamento. De fachada. De aparência. Chega Deus. Do sofrimento. Nesta vida. Pai. Eu uso agora. O teu poder. Da autoridade. Do nome de Jesus. E aonde estiver o mal. Na vida desta pessoa. Eu determino agora. Opa. Do demônio. Aonde você estiver. Na vida desta pessoa. Pode estremecer demônio. Para sair. Vamos. Eu estou determinando. Na autoridade. No poder. Do nome de Jesus. Demônio que coloca a tristeza. Demônio que coloca. A dor da alma. Demônio que faz a pessoa. Viver acamada. Viver doente. Deprimida. Chateada. Eu estou mandando. Vai embora. Sai deste corpo doença. Sai deste corpo agora. Eu estou determinando. A toda dor. A toda doença. A todo mal. Nesta vida. Sai. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Pai. Obrigado. Por abrir a porta. Da saúde. Da paz. Da alegria. Da força a Deus. Para vivemos de pé. Ô Senhor. Eu falo. Em nome. De Jesus. Que esta pessoa. Está sendo abençoada. Que o teu poder. Está operando. Nesta vida. E você diga bem forte. Meu Deus. Eu creio. Que o Senhor. Está. Me abençoando. Eu falo. Eu tenho. Uma grande obra. Nesta vida. É viver. Abençoado. E abençoando. Meu próximo. E eu falo. Eu estou curado. Estou liberto. Estou abençoado. Abençoado. Em nome. De Jesus. Vamos dar para ele. Uma linda forte. Salve de palmas. Bem forte. Para o Senhor. Olha aqui para mim. Pastor. Eu estava com a tristeza. Na alma. Essa tristeza saiu. Faz assim. Pastor. Eu estava com a dor. No joelho. Essa dor sumiu. Foi embora agora. Mexa o joelho. Você estava triste. Angustiado. Pastor. Eu estava. Estava triste. Angustiado. Me sentindo. Pastor. Sozinho. Um vazio. Dentro de mim. Faz assim. Eu estava bem. Bem angustiado. Engraçado Deus. Estou bem melhor. Está melhor agora. Saiu angústia. Obrigado Jesus. Quem mais irmão? Pastor. Aqui saiu. A irmã. Eu estava com dor de cabeça. Aqui estava até com enjoo. E agora? Saiu. Saiu tudo. Obrigado Jesus. Saiu a dor de cabeça. Enjoo. Sai ou não sai irmão? Em nome. O irmão. Hoje eu também estava um pouco angustiado. Lá na empresa. Quase tive uma discussão com um amigo meu. E amanhã mesmo eu vou pedir perdão para ele. Em nome de Jesus. Mas saiu essa tristeza. Saiu agora. Está bem agora. Obrigado Jesus. Amém? Amém irmão? Quem mais irmão? Joelho esquerdo. Joelho esquerdo. Dia todo. Dia todo. E agora eu senti alguma coisa estralar aqui. Mexeu? Estralou. Estralou. Estou mexendo aqui. Estou mexendo aqui. Sem dor? Insuportável. Estava insuportável. O dia todo eu estava quase parando para parar de andar. Ia ficar paradinho. Eu ando muito. Eu ando muito. Porque estava doendo muito. E agora? Eu comecei a mexer. Dei uma estralada e foi embora. Foi embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Vamos dar para ele uma linda força. Salve de palmas. Obrigado.